Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para prestar contas ao leão está chegando ao fim. Vai só até o dia 30 de abril. Mas até o último balanço da Receita Federal, apenas 13 milhões de declarações do imposto de renda foram entregues. Menos de 50% do total esperado. Quem ainda não enviou a declaração pode usar o computador, tablet ou celular. E em caso de dúvida, basta procurar os postos de atendimento que explicam o passo a passo para o contribuinte. O Wilson sempre entrega a declaração do imposto de renda no início do prazo. Mas neste ano vai ser diferente. Além do seu documento, ele vai ajudar a esposa, a sogra e a sobrinha a preencherem a declaração e está com algumas dúvidas sobre como preencher bens recebidos de herança e também tem dúvidas sobre como fica a declaração com a nova lei trabalhista. Para não cair na malha fina, procurou ajuda. A malha da minha sogra e da minha sobrinha até mandou antes. Que é simples, era simples, eu mandava. Mas agora complicou. Assim como o Wilson, muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo vai até 30 de abril. Mas deixar para a última hora não é uma boa opção. É importante que o contribuinte, nesse momento, já tome conhecimento do programa, verifique a documentação, tente tirar suas dúvidas. De fato, começar a declaração, porque as dúvidas só aparecem a hora que ele começa a preencher a declaração. Inclusive, tem que encontrar documentos que estiverem faltando. E quem deixa isso para a última hora, às vezes não consegue achar documentos ou tirar suas dúvidas. E aí fica sujeito às penalidades. E fique atento. Neste ano, o documento traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com oito anos ou mais e novos campos para informações relacionadas a imóveis, como endereço, número de matrícula, IPTU e data de compra. Também será preciso informar o número do RENAVAN de veículos. Além disso, a partir deste ano, será possível utilizar dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para retificar as declarações do Imposto de Renda. Uma alternativa para quem tem dúvidas sobre como preencher a declaração do Imposto de Renda é procurar um dos núcleos de apoio contábil e fiscal. Esses espaços são uma parceria da Receita Federal com as universidades para atender a população. Este aqui fica no Distrito Federal. Após tirar suas dúvidas, o Wilson está pronto para enviar a declaração. Agora, tirando dúvidas, já posso fazer minha declaração. E agora enviar, tenho certeza que não vou cair na mara. A Receita Federal lançou campanha publicitária em diversas plataformas para lembrar que o preenchimento da declaração é simples e pode ser feito pelo computador, tablet ou celular. Pode até começar a declaração em um equipamento e terminar em outro, o que for mais prático e fácil. A expectativa é que quase 29 milhões de contribuintes entreguem a declaração de Imposto de Renda neste ano. A multa mínima para quem não entregar o documento é de pouco mais de R$ 165,00 e pode chegar a 20% sobre o imposto devido. A atualização da Lei para Regularização Fundiária no Brasil, feita no ano passado, trouxe mais agilidade ao processo de concessão de títulos. Além da legalidade e da propriedade do imóvel rural, o título traz outros benefícios aos pequenos produtores, como acesso a crédito bancário e a possibilidade de comercializar a produção. O Programa Nacional de Regularização Fundiária entrou em vigor em julho de 2017. Com o programa, mais assentados tiveram direito a títulos provisórios e definitivos de terra. Só no ano passado foram emitidos mais de 120 mil títulos. 26 mil são definitivos e dão a esses assentados mais acesso a créditos bancários e também aos programas voltados para a agricultura familiar. O título provisório é uma carteira de identidade para o assentado. Ele se apresenta como um detentor de um direito da reforma agrária, de um lote, de uma exploração agropecuária, e passa a ter direito a todos os benefícios de um produtor rural. Só está ali restrito a comercialização do lote, que a legislação não permite. O balanço do governo federal aponta que o número de contratos de concessão de uso de terra também aumentou. Subiu de 8 mil em 2016 para 97 mil em 2017. Com esse contrato, o assentado se compromete a residir no lote e explorar-o economicamente antes da titulação definitiva. Além disso, foram mais de 230 milhões de reais em orçamento para obras de infraestrutura nos assentamentos. É importante esse processo de segurança jurídica. Com o CCU, o assentado passa a ter acesso às políticas públicas que foram construídas ao longo dos anos para ele e para as famílias, de forma que efetivamente possa se desenvolver no lote. Milhares de venezuelanos entraram no Brasil nos últimos dois anos pela fronteira com o estado de Roraima. Eles fogem da crise política e econômica no país vizinho. Parte das ações do governo brasileiro para acolher esses imigrantes está sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, que atua para inseri-los no mercado formal. Nesta terça-feira, o secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério, Igor Franco, esteve em Boa Vista, capital de Roraima, e em São Paulo para acompanhar o cadastramento e a entrega de carteiras de trabalho para os imigrantes. No fim de março, o governo federal iniciou o processo de transferência de centenas de venezuelanos de Boa Vista para São Paulo e Cuiabá, com o objetivo de garantir condições mais adequadas de emprego, moradia e educação. O teto de uma escola infantil desabou na manhã desta quarta-feira, no município de Agudos, a 13 quilômetros de Bauru, em São Paulo. As primeiras notícias informam que 11 pessoas estariam feridas, inclusive crianças. O presidente Michel Temer lamentou o acidente. Quem tem os detalhes é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaísa, boa tarde a todos. Pois é, Thaísa, pela rede social, o presidente Michel Temer disse que está acompanhando com muita apreensão as consequências do desabamento do teto dessa escola em Agudos, no interior de São Paulo. Segundo o presidente, calamidades como essa não podem acontecer impunemente, mas que primeiro é preciso socorrer as vítimas, as crianças e os adultos feridos e rezar por eles. As primeiras informações são de que parte do teto do refeitório da escola desabou e as crianças entre seis meses e três anos conseguiram ser retiradas. Não há registro de mortes. A escola atende cerca de 190 crianças e já havia sido interditada em janeiro do ano passado devido a estragos causados pela chuva, mas foi reformada e liberada em julho do mesmo ano. Falando agora da agenda do presidente Michel Temer, pela manhã ele recebeu parlamentares do partido Solidariedade. À tarde, às quatro horas, o presidente se encontra com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e em seguida recebe deputados federais aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri